Opa tudo bom Matheus aqui chegando aqui com mais um vídeo aí de Photoshop né hoje eu vou mostrar aqui como faço uma postagem para redes sociais né eu vou criar um arquivo aqui o formato 1080 por 1080 por 1080 e resolução 72 que vão dizer aí seja padrão aí legalzinho para você postar aí né no no Instagram e outras redes sociais aí né eu vou começar aqui escolhendo a ferramenta caneta né E aí e eu vou fazer aqui um background fazer um background aqui com algumas curvas assim né que é um formato que fica bem legal né bem dinâmico aí criar uma camada aqui né bom então esse poste essa postagem que eu vou fazer como se fosse uma postagem para um açaí né e eu escolhi aqui a cor fazer um background vermelho né escolher esse pincel um pouco normal e botar em 100 porcento aqui né bom então eu vou dar uma mudada aqui na posição né e deixar mais para cá um pouco desse jeito e vou completar aqui né o nosso background vou criar mais uma camada embaixo e colocar uma cor aí né colocar um branco gelo aí eu vou escolher uma imagem aqui né escolher essa imagem aqui né e dessa moça vou virar aqui o lado eu vou escolher a ferramenta laço e fazer uma seleção ao redor né é que é uma forma mais rápida aí que tem de cortar imagens aí né e remover o fundo vou clicar em selecionar e mascarar a escolher segundo pincel e vou passando né e ele vai removendo aí o fundo da imagem né e se o fundo da imagem for de uma cor só tranquilo né vou escolher aqui máscara de camada e dá um ok né você percebe aí que ele remove o remove mesmo né remove o fundo aí perfeitamente agora eu vou escolher aqui uma uma imagem de um açaí né vou colocar esse outro que é melhor né e tem um morango aí né então vai combinar aí com com vermelho né e vou colocar aqui a logo né e aí eu vou colocar aqui a logo né e deixar ela aí depois eu vou decidir ainda né onde ela vai ficar lá e vou escolher aqui uma imagem né é uma imagem aqui que eu peguei e vai ser o background né botar ela lá no lá no final né E aí eu vou escolher um modo aqui de um modo aqui para deixar ela clarinha né tem vários modos aqui a gente escolhe e vou deixar aí desse jeito clarinho né como se fosse uma marca d'água e no background eu vou colocar um traçado né eu vou ver aqui um uma cor não sei se é amarelo fica bom vamos ver né e ficou muito bom não acho que eu acho que eu vou botar um vídeo né para combinar aí com com morango né as cores do morango aí o que é vermelho com com verde da folha né eu vou criar um texto e para colocar aqui né e botar fonte ananda né é uma fonte que eu costumo usar aí coloquei ela vermelha também e vamos dar alguns efeitos né vou dar um traçado nela traçado branco vou dar um traçado aqui ó ver um tamanho bom eu vou dar a sombra né e para dar um destacado aí né e deixou a sombra mais suave um tamanho menor né e vou copiar aqui o texto criar mais outro texto aí né e na aumentada clicando em ctrl t né e para aumentar o tamanho descer mais um pouco essa parte eu vou colocar aqui no meio né dar uma inclinada aqui para encaixar melhor logo eu vou ver ainda onde ela fica melhor não sei se eu boto no campo dar um ctrl t aí diminui o tamanho aqui eu vou colocar um quadrado né como se fosse uma moldura vamos ajustar o tamanho escolher uma cor aqui né branco ficou meio apagado acho que vou botar um verde aí né e vou mudar o canto esses cantos aqui né superior esquerdo e o inferior direito né e aí e aí dá uma aumentada também dá uma inclinada aqui na moça né para ficar mais dinâmico dá uma subidinha aqui no no açaí selecionar as duas camadas do texto ajustar aí né aqui em cima eu vou deixar a logo né dá uma diminuída vou deixar aqui a imagem você pode vir aqui e colocar a cor automática né e ela vai sentar mais com um fundo digamos assim né ela vai se adaptar a cor com a cor do fundo né então é isso aí um exemplo aí de um post aí simples né que você pode fazer aí para a sua rede social né então é isso aí espero que vocês tenham gostado da dica e eu vou indo nessa valeu valeu